Os seus pais amem, aceitem tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar num rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou mais voltar Até escutar sua vida, eu vou curto indicar Agora eu tô sobero, eu vou gritar pra todos E vem cavar essa noite, ui, ai Vem cavar essa noite, ui, ai E vem cavar essa noite, vai ter viu, olha Vem cavar essa noite, ui E vem cavar essa noite, tem Olha que vem cavar essa noite Meu convidado, você É o Natanzinho, ai o que deu, vocês ficam jogando calcinho, viu É o Natanzinho, não é uma fazenda diferente, prepara aí meu filha Que hoje é dia, hoje tem, bora, vamos que vamos Os teus pais amem, aceitem tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou mais voltar A Deus curta a sua vida, eu vou curtir de cara Agora eu tô sobero, eu vou gritar pra todos E vem cavar essa noite, ui, ai Vem cavar essa noite, oi, ai E vem cavar essa noite, ui Vem cavar essa noite, tu vai, eu vou E vem cavar essa noite, vai ter viu, olha Vem cavar essa noite, ai, ui E vem cavar essa noite, tem, tem, tem Olha que vem cavar essa noite Eu só queria oferecer pros amigos meus aí, não vou falar o nome não Sai da festa, quer um ar aqui Aí fala assim, Natanzinho, aí Tem, não tem, cavar essa noite Entrega não, Natanzinho Saudadazinho, na pegada de flanete Ai, hoje tá com cara de quem tem, hein Será se tem ou não tem? Hoje no cavaco, o alagoano estourado Os seus pais amem, aceitem tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar num rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou mais voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou convidicar Agora eu tô sober, eu vou gritar pra todos E tem cavar essa noite Ui, ai, tem cavar essa noite Na Brasil E tem cavar essa noite Ai, ui Tem cavar essa noite Tu vai, eu vou E tem cavar essa noite Vai ter, viu? Olha Tem cavar essa noite Ai, ui E tem cavar essa noite Tem Olha aqui, tem cavar essa noite Meu convidado, você É o Natanzinho Ai, ui E o que deu? Vocês ficam jogando calcinha, viu? É o Natanzinho, não é uma fazia diferente Prepara aí, meu filha Que hoje é dia Hoje tem Bora Vamos que vamos Vamos Os teus pais amem, aceitem tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir Vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já foi deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou mais soltar Adeus Curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô sober Eu vou gritar pra todos E tem que acabar essa noite Ui Ai, vai Tem que acabar essa noite O Natanzinho E tem que acabar essa noite Ai, ui Tem que acabar essa noite Dubai, eu vou E tem que acabar essa noite Vai ter, viu? Olha Tem que acabar essa noite Ai, ui E tem que acabar essa noite Tem, tem, tem Olha que tem que acabar essa noite Eu só queria oferecer com os amigos meus aí Não vou falar o nome não Sai da festa, quer um ar Aí fala assim, Natanzinho, aí Tem ou não tem, cavara essa noite Entrega não, Natanzinho Se é o Natanzinho, tá pegada diferente Ai, hoje tá com cara de quem tem Terá se tem ou não tem Puxa no cavaco, o alagoando estourado Os teus pais amem, aceitem tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar num rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou mais voltar Adeus curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos E vem cavara essa noite Vem cavara essa noite Na Brasil E vem cavara essa noite Vem cavara essa noite Tu vai, eu vou ter Tu vai, eu vou ter Tu vai, eu vou ter E vem cavara essa noite